Vamos lá, começando o estudo de tríades, duas cordas, né, com um teminha de, em cima dos 5 do 6, é diminuto e volta para o 6, né, no caso aqui seria, Mi, Lá menor, né, que é 5 do Lá menor, Sostenido menor, pegando no tempo aqui, tempo em 120, vamos lá, 1, 2, 5, semicocheio, A segunda parte dela, seria o 6, né, do, do caso do Lá menor, no caso aqui seria, é, seria o Fá Sostenido menor aqui, ou 2, né, dá para pensar também, Aqui é o Fá Sostenido Aqui seria um Si Aqui seria um 2, 5 do, 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 do 1 mesmo, então, né, direto aqui, ó Fá Sostenido menor Aqui seria um 2, 5 do, do próprio Mi Aqui já modulou, aqui vai, por causa aqui seria, vai com um Dó Sostenido menor, né, seria o 5 Dó Sostenido, que é um, sei, 5 do, do, do Sostenido menor, que é um Sol Sostenido É o Dó Sostenido, que é o próprio, do menor, e o Diminuto, que é um Dó menor, Dó menor, Dó menor, 15 minutos Então o tema todo, tocando com o tempo, 3, 4 Segunda parte No caso aqui usei paletado, né, pode ser sweepado Mas depende do, da limpeza do som, né, um pouco o Drive Tocando com a bateria 1, 2, 3, 4 A bateria Então aqui, eu vou retomando 5 do menor, do A menor, diminuto do A menor, com o Sol Sostenido neighbours, que é um, né, a bateria Aí faz, no caso aqui o 6, aqui seria o 6 ou o 2 5 do próprio Si, do próprio Mi, que modula, 5 do 6 que mudou o tom, o D-minuto e o tom, isso aí, aplicação em duas cordas, no caso aqui foi semi-cocheia, mas poderia ser inter-sino, depende da ordem que vai pôr, mas o básico dela é semi-cocheia, isso aí.